Pessoal do canal, tudo bem convosco? Finalmente trago aqui um item que eu acho que já precisava bastante tempo. Eu nunca entendi bem se preciso realmente, mas precisava para mostrar aqui no canal, testá-los ou testá-lo, testar este item. Este aqui é um AirTag, mas um AirTag que não é da Apple. É uma loja Tag. A empresa ou a loja que vendeu-me isto diz que era original e valia a pena ter e poder estrear mochilas. Para quem não sabe o que é uma AirTag, porque AirTag é aquilo que se tornou mais famoso. Também temos da Samsung. AirTag é um pequeno dispositivo que tu podes colocar em uma mochila, no seu chaveiro e em qualquer outro sítio, menos para achar pessoas. Eu acho que não fica na cabeça das pessoas. Então, mas também pode rastrear quem é entre nós. Tu podes colocar no bolso de alguém, numa criança, por exemplo, na mochila de uma criança, na sua mochila vai viajar de voo, vai viajar de machibombo. Colocas lá na sua mochila, colocas tu na tua mala e pronto. Vais poder ver onde está este item. Imaginemos que tu tenhas um bem muito valioso. Colocas lá um dispositivo deste e vai sim fazer um rastreamento. Este aqui não é da Apple, mas vamos ver se ele funciona realmente muito bem ou não. Tenho aqui um iPhone. Tenho aqui o AirTag. Vamos fazer aqui um pequeno unboxing para ver o que tem. Eu já havia aberto isto aqui para ver e deixei cair o pequeno manualzinho. Então, ele vem com o manualzinho lá dentro, que já diz o que tem que fazer para ele se ativar. Este aqui usa uma bateria e usa o aplicativo o find my, buscar meu dispositivo. Este smartphone eu já configurei. Este aqui é o Apple. Já configura aqui a minha conta e ele vai... Vamos ver se ele conseguimos... Primeiro vamos abrir aqui. Ele já diz quando eu tiro esta coisa aqui. O que estava vendo no manual eu tive que ver realmente. Tem uma coisa que se diz pull, que é puxar. Quando eu puxo isto aqui, ele vai simplesmente ativar ou vai colocar no modo power on. Então, vou aqui fazer isto aqui, que é para retirar. Isto aqui é uma coisa que separa a bateria do dispositivo. Vou tragar a bateria. Não tenhamos medo. Esta aqui é a pequena pilha. Esta pilha pode encontrar em qualquer revendedor. se ele acaba a bateria, tu pode colocar. Ele não diz aqui em quanto tempo isto aqui vai funcionar. Esta pilha vai funcionar. Mas vamos lá voltar aqui a colocar again. Colocar isto aqui again. Ele já diz que conectei. Ok. Já conectei. Isto aqui pode colocar uma mochila. Então, vamos lá tentar ver se conseguimos encontrar aqui no... Encontrar meu dispositivo. Vamos lá ver se conseguimos encontrar dispositivos. Adicionar dispositivos. aqui vou colocar adicionar a AirTag. Ele diz que tem que colocar isto aqui mais perto. Eu não sei se isto aqui funciona. Se não funcionar, estou lascado. Foi dinheiro gasto. Mas diz que para começar puxe tira a AirTag para cima deste iPhone. Já tira a tira. Já coloquei aqui. E pronto. Espero que ele encontre isto aqui. Não sei se está ativo o Bluetooth aqui. Está ativo sim. Ou tem que ativar através do Bluetooth. Não sei também. Vamos lá testar no Bluetooth. Se ele vai mostrar aqui o dispositivo. Daqui do Bluetooth ele não está mostrando. aqui também ele está procurando. Eu vou colocar como adicionar outro objeto para ser mais fácil. Vamos lá ver se ele procura aqui os objetos. Ele está procurando o objeto. Ah, LashelTag. Então eu não posso adicionar como um LashelTag. Então estabelecer aqui uma ligação. Vou descrever este nome aqui. Vou escrever qual é o nome que eu vou colocar aqui. Vou colocar o meu nome mesmo. DaleraTag. Não esqueça de subscrever ao canal. Ativar as identificações para que eu traga mais produtos desses aqui no canal. Então vamos lá. Colocar um emoji. Tudo bem. Eu deixei em colocar o emoji. Coloquemos a sorrir. Sorriso. Aceitar. Ele diz que tem que aceitar a terminar a configuração. Terminar. Então imaginemos que eu coloque aqui. Que é reproduzir o som. Oh, ele está fazendo um som. Olha só. Uau. Pararam. Significa que eu posso colocar nas chaves. Se eu não encontrar, vou reproduzir o som. E não só. Eu posso bater esse objeto com alguém. Significa que se alguém tiver um iPhone, eu posso configurar esse objeto ser nosso objeto. Significa que imaginemos que sejam chaves ou seja uma criada. Ele pode simplesmente estar conectado a nós os dois. Então se eu tenho aqui uma parte, uma fase, uma parte, uma fase não, uma parte para tu poderes rastrear, eu entro no mapa e ele vai fazer, vai me direcionar. Para quem já procurou um iPhone através desse aplicativo, já sabe muito bem do que estou a falar. Só testei aqui a parte de reproduzir o som que é mais facilitada. Mas afinal, como é que isso aqui realmente funciona? Imaginemos que esteja a 10 km de mim. Isto aqui funciona da seguinte maneira. Tu tens que ter uma rede de iPhone, sim. Se tu colocas isso aqui no mato, esquece. Tu colocas no mato, lá não tem ninguém, não tem iPhone. Ele não vai simplesmente encontrar uma rede, porque isto aqui não está ligado a nenhum GPS, não tem nenhum Wi-Fi. Então, para ele funcionar, precisa de uma rede de iPhone. Funciona muito mais nas cidades, porque se tu não sabes, se tu encontras alguém com iPhone, os iPhones conectam-se, eles comunicam entre si. É por isso que mesmo que esteja desligado, é preciso tu rastrear um iPhone. Então, neste caso aqui específico, ele precisa sim estar um bocadinho perto de telemóveis iPhones. Ele tem aí um chip. iPhones, hoje em dia, também podemos encontrar na Samsung. Então, significa que se alguém passar por perto, ele já vai conectar. Não tenha medo, porque isto é uma coisa natural. Não vai ter uma notificação que mostra que conecta. É como, por exemplo, os iPhones. Se temos 1000 iPhones no mesmo sítio, não se engane. Todos eles estão conectados. Se eu passo por alguém na estrada, na rua, ele sempre vai conectar. Então, é como funciona uma AirTag. Ele conecta-se com vários dispositivos. Quando tu quiseres procurar esse dispositivo, ele vai conectar com aquele dispositivo. Vai criar uma rede. Vai criar um feedback. É contigo. Depois com outro. Depois com outro. E depois com outro. E depois checa até onde você está. Se tiver uma área de Wi-Fi, melhor ainda. Se tiver um iPhone, melhor ainda. Ele vai poder conectar. Então, este é o dispositivo que eu queria trazer aqui e explicar-lhe. Eu já configurei ele. Vou ficar com ele. Eu vou realmente ver se ele funciona ou não. Se tiver para fazer um vídeo para reclamar, assim como também para deixar o meu parecer positivo ou negativo sobre este dispositivo, estarei aqui mesmo no canal. Não esqueça. Deixe a sua subscrição. Ative o sininho de notificações. Que a gente vai agradecer muito e vai trazer produtos inovadores. Tecnologia é aqui neste canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Até a próxima, pessoal. É isso. É o LushTag. LushTag. LushTag.